Como que anda a sua vida? Temos falado nos domingos pela manhã a respeito de quando a vida nos pressiona ou das pressões que sofremos na vida Começamos lá atrás, há vários domingos falando que muitas e muitas vezes aquela maneira de nós entendermos a Bíblia, ela assume cores novas quando nós entendemos o significado bíblico da palavra expressão Aí recorda aos corações que nós falamos de dois termos durante todos esses domingos Segundo o meu professor, doutor Brodus, que cuidava da língua grega no seminário Quando examinamos esse texto de 2 Coríntios 4, versículos 8, 9 e 10 Eu perguntei a ele o que isso significava Qual era a imagem que o apóstolo Paulo tinha na mente O que ia no coração dele para dar a ideia de que nós somos pressionados por todos os lados da nossa vida Ele usou de dois exemplos que já usamos com os irmãos O primeiro deles é a linguagem do deserto Dos fossos de areia movediça Bem provavelmente diz-se o meu professor Paulo tinha aquele símbolo da areia movediça que engolia as pessoas E quanto mais a pessoa se desesperava e agitava Mais rapidamente ela afundava na areia movediça Naquele primeiro momento ensinamos para todos vocês Quando as pressões da vida realmente cercaram a sua vida com intensidade Não se mova Espere em Deus E meu professor disse que diz Ninguém andava sozinho pelo deserto Não ande sozinho Não ande sozinho Tenha sempre na sua vida um mentor Um conselheiro Alguém que possa te aconselhar Porque naquele tempo bíblico Nas areias movediças Daqueles fossos profundos no deserto Ele sempre andava em dois Porque se um caísse O outro podia levantá-lo Não faça carreira solo Tenha sempre na sua vida pessoas que te influencie Pessoas que te aconselhem Pessoas que estejam ao teu lado Para te abençoar e dirigir a sua vida O segundo sentido era aquele Que já vinha de uma cultura um tanto quanto nevasta Do povo medo persa Que quando eles capturavam o inimigo Eles colocavam o inimigo para ser envergonhado Nas arenas Nos ginásios Normalmente Os olhos dos valentes eram perfurados E homens de pequenas estaturas Com lanças Cumpridas Feriam o valente E o humilhava Até a morte Eu sei que se tivessem que escolher Entre areia movediça Tendo um companheiro para nos ajudar E uma arena Com lanças pesadas Que nos fere Nós ficaríamos com areia movediça Pelo menos eu ficaria Mas hoje nós estamos aqui Para lembrar a cada um de vocês Na quinta parte desta mensagem As pressões da vida Elas são comuns Todos nós estamos sujeitos a elas Mas hoje eu gostaria de maneira otimista Dizer o seguinte A maioria das pressões da vida que passamos Irmãos Não fará a menor diferença Daqui a um ano na nossa vida É o que os estudiosos dizem Mas quando nós recebemos o embate A lança que transpassa A traição A palavra que magoa Que fere O desprezo A traição A faca nas costas Dói demais Somos humanos queridos Reagimos como reagimos É natural que isto nos aconteça Mas querida igreja O apóstolo Paulo diz que quando a vida Nos pressionar de todos os lados Nós devemos reagir Como Deus quer que nós reajamos Nós precisamos reagir Não podemos ficar naquela condição Porque aquela condição É uma condição que Deus não quer nos ver Porque veja o que o apóstolo Paulo diz nesse texto Segundo a Coríntios 4 Os versículos 8, 9 e 10 Ele diz assim De todos os lados somos pressionados Mas não estamos desanimados Somos pessoas animadas Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Mas jamais abandonados Abatidos sim Mas não seremos destruídos Trazemos sempre em nosso corpo O morrer de Jesus Para que a vida de Jesus Também seja revelada Em nosso corpo É o que Deus nos diz irmãos Você percebe a maneira Com que Paulo encarava o sofrimento? Ele não era uma pessoa Que gostava de sofrer Porque nenhum de nós gostamos de sofrer Nós não nascemos para o sofrimento irmãos Nós nascemos e fomos gerados Para a glória de Deus E a glória de Deus é um lugar abençoado Mas por que sofremos? Nós sofremos porque o homem pecou Frutos da desobediência Houve todo o desarranjo na humanidade Desde o primeiro pecado O mundo ficou desarranjado Não foi a maneira com que Deus planejou Claro que Ele nos criou A sua imagem e semelhança Mas nos deu também liberdade de escolher E na pessoa de Adão e Eva Nós erramos o alvo Pecamos E o pecado Ele vai nos degenerando mais e mais Numa proporção que muitas vezes Nós não conseguimos explicar E passamos por tudo que passamos Porque isso é o fruto da vida É o fruto da desobediência O apóstolo Paulo quando sentia isso E dizia Se for desse jeito Não há mais o que fazer pela humanidade Não Ele olha a vida pelo lado que Deus também vê Porque quando o homem caiu e pecou Deus passou de novo naquela tardezinha No jardim do Éden E disse de novo os nomes Prediletos dele Adão Eva Onde vocês estão? Eles estavam escondidos É óbvio que Ninguém pode se esconder de Deus Ninguém pode fugir da presença de Deus Mas é o caráter amoroso e terapêutico de Deus Já trabalhando Com o homem decaído Deus estava preparado Para a comunhão e a intimidade Mas Deus também estava preparado Caso o homem pecasse Tudo era possível O que é que Deus faz? Terapeuticamente Ele diz Onde vocês estão? Ah, nós ouvimos a sua voz Na virada do dia Porque Deus Às três da tarde Sempre passava por lá Como um pai amoroso Para ver os seus filhos Ter comunhão pessoal com eles Você imagina uma coisa dessa? Mas naquele dia Eles estavam escondidos Deus já sabia do pecado Mas Deus Terapeuticamente Vai tratando com eles E perceba o ato de Deus Deus está Levantando eles Quem nos humilha É Satanás Deus nos ergue E o erguer de Deus é esse Adão, Eva, onde vocês estão? Senhor, nós estamos atrás Desse arbustos Porque ouvimos a tua voz E nos envergonhamos Porque estamos nus Deus podia já dizer Satanás, vem aqui Adão e Eva, vem aqui Vamos decidir a parada já aqui Não Mas esse não é o nosso Deus Deus usa de todas as pressões da vida Para dizer que ele está conosco Em todas as lutas Ele disse Adão, eu vou com você E com Eva Adão Quem te disse tal coisa? Senhor Aí somos nós, né? Senhor Nessa areia movediça Onde eu entrei Culpado disso Foi essa mulher Que o Senhor me deu Geralmente os homens culpam as mulheres É herança Não é que eu queria fazer Saiu sem querer Mas também essa mulher Vive falando Vive dando um monte de fruta Para eu comer E eu comi a fruta Que não podia comer, Senhor Aí claro que os homens Sempre dizem assim Não, pastor Ele comeu a fruta Porque ela não poderia ser A única pecadora Daquele lugar Então o homem Protegeu a mulher Irmãos Deus diz assim Quem disse tal coisa? Eu te levanto Eu te levanto Senhor Ela comeu E eu também comi E portanto Nós Nós desobedecemos ao Senhor Nossos olhos foram abertos Não para conhecer Apenas o bem e o mal Mas para conhecer A nossa condição Decaída Nós já estamos Na areia movediça Senhor E Deus diz assim Ok Então eu vou agora Ensinar a vocês Como vai ser a vida agora Eu vou chamar Satanás Com as suas lanças E no fosso do pecado Eu vou dizer o seguinte Adão A partir de agora O teu assunto É trabalho Nesse jardim Tudo ia produzir Sem que você intervisse Mas a partir de agora Você vai ter que trabalhar Para poder comer É causa e efeito Porque você é o líder espiritual Dessa relação E você não liderou Como deveria liderar Mulher Gerar filho Seria um prazer Vocês iam dar um espirro Ia nascer um bebê A Tim Aquele Tim de alegria Ia nascer um bebezinho Claro que o pastor Está exagerando Mas agora Não vai ser mais assim Toda vez que você Gerar E você procriar Você vai sentir As dores Que eu estou sentindo agora De ter criado vocês Para a minha glória E o inimigo Ter seduzido vocês E vocês terem desobedecido Vocês não pensaram No que vocês iam perder Vocês só pensaram No que vocês iam ganhar Deus já começou a tratar ali Ele olha para o diabo E diz Satanás Deixa eu dizer uma coisa Um dia Do ventre da mulher Vai nascer Alguém que é santo E puro E ele vai pisar Na tua cabeça E vai te vencer Na cruz do calvário Já está Consertada a história Eu já tenho solução Porque Deus Sempre tem solução Ele não nos abandona Nas areias movidiças Quando a vida nos pressiona E agora Deus diz assim Para os dois Fiquem aqui Até hoje Vocês não viram Nada do que eu criei no mundo Sofrer para morrer Mas porque Vocês pecaram Tudo decaiu Tudo que diz respeito Ao mundo Decaiu E vocês fiquem aí Porque eu Deus Com as minhas mãos Eu vou matar O animal E pela primeira vez Vocês vão ver Um animal morrendo E um dia Vocês vão se lembrar De outro cordeiro Aquele que vai tirar O pecado do mundo Deus matou o animal Arrancou a sua pele E cobriu a nudez De Adão e Eva E Deus diz A vida vai mudar A partir de agora Porque as suas escolhas Te trouxeram até aqui E estas suas escolhas Vão te conduzir Tanto você Quanto toda a tua descendência Sobre a face da terra É duro Mas é um Deus amoroso Que está fazendo tudo isto E agora Deus Pede para que um anjo Desça dos céus E esteja banindo eles Do jardim Irmãos Desde que a gente Saiu daquele jardim A gente está querendo Voltar para ele E desde que a gente Saiu da porta Do jardim do Éden A vida nos pressiona Irmãos Mas pastor Por que Deus fez isso? Podia deixar Coitado eles lá Já tinham sofrido Um monte de perda Já tinham visto Um animalzinho Morrer diante dos olhos dele Mas Deus queria mostrar Que a partir de agora Sem derramamento de sangue Não há perdão de pecado Eles haviam pecado E agora Deus manda o anjo Para baní-los Claro Porque lá naquele jardim Não tinha só A árvore Do conhecimento Do bem e do mal Ali também estava A árvore da vida E se o homem Comece da árvore Da vida Depois de ter pecado O pecado Estaria Permanentemente Na vida Do gênero humano Deus os baniu E apagou Daquele lugar O jardim do Éden Até hoje Eles estão procurando O jardim do Éden Eles tem as confluências Dos três rios Sabe que está lá no Iraque Onde tudo começou Mas eles não conseguem Mais saber Onde estava Porque Deus Porque Deus apagou Aquilo Daquele lugar Mas mais tarde Lá na cruz do Calvário Deus deu do seu único filho Para consertar esta história E da ventre de uma mulher Nasceu aquele Que é o Salvador Deus decidiu Moê-lo Esmagá-lo Naquela cruz Para que houvesse salvação Mas irmãos Nós como seres humanos Estamos sempre Vivendo pressões Você já percebeu Um bebezinho Saindo do Do ventre da mãe A maioria deles Choram Irmãos A maioria deles Choram Sem na verdade Levar uma palmada Porque hoje É até proibido Dar palmada Só de serem tirados Ele já sente A hostilidade Do mundo em que vivemos Olhe para os seus filhos Não importa a idade Que eles tenham hoje Veja com que hostilidade O mundo trata Os seus filhos O mundo não é fácil Pior do que isso É que nós temos Que levar As nossas decisões A frente E a maioria das vezes Nós não decidimos Corretamente E sofremos O que sofremos Irmãos E é óbvio Irmãos Eu sei que O maligno Pode se levantar Contra você Contra o teu lar Contra a tua empresa Eu sei que ele pode Fazer isso Mas a maioria das vezes São as nossas decisões Que nos levam Ao sofrimento A luta E a sermos Pressionados Por todos os lados Aí a mesma voz Didática do Éden É a mesma voz Que se ouve aqui Paulo compreendeu Que quando a vida Me pressionar Eu vou ter bom ânimo Porque Não é Deus Que está dizendo Vai sofrer O gênero humano Sofre Desde que deixamos O Éden Faz parte Da vida humana As lutas São grandes Sempre Seremos Pressionados Sempre Seremos Comparados Sempre Haverá Concorrência Sempre Vai ser hostil O mundo Em que vivemos Por isso Por isso que Quando Deus Abre uma janela Para nos contar Da vida eterna Ele diz De um lugar Que olhos Não viram Ouvidos Não ouviram E jamais Penetrou No coração Humano Que Deus Preparou Para aqueles Que o amam Lá é o lugar Ideal Aqui estamos De passagem Irmãos E nesta vida O apóstolo Paulo diz Somos Pressionados De todos Os lados Somos Humanos Muitas Vezes O nosso Gênero A nossa Têmpera O nosso Temperamento Nos conduz A tantos Erros Muitas Vezes A maneira Com que A gente Vê O mundo Nos conduz Aos Erros Muitas Vezes Tomamos Decisões Erradas Que nos Faz levar Debaixo De um Monte De pressão Somos Pressionados De todos Os lados Mas Ele diz Eu já Aprendi Aumentam Eu tenho Bom ânimo Eu tenho Um coração Animado E é por isso Que na semana Passada Eu pedi Tenha bom ânimo Para poder viver A sua vida Irmãos Eu não encontro Nenhum cristão Na face da terra Que ao acordar Levanta Vai se cuidar Vai fazer a sua higiene Toma o seu café E vai embora Para o trabalho Que ele possa ser Bem sucedido Não encontro Agora aqueles Que acordam E antes mesmo De falar Com qualquer Ser humano Eles escorregam Das suas camas Caem de joelho E invocam O nome do Senhor Seu Deus São esses Que são Os animados Do mundo São estes Que mesmo Na hostilidade Da vida Tem bom ânimo Para viver Porque irmãos Amanhã é segunda Feira de novo Não é fácil Não é? Amanhã é segunda Feira de novo Pegar a mesma Condução Mesmo trânsito Ir para a mesma Companhia De tantos anos Olhar para a cara Do chefe Dos amigos O papo é sempre Irmão Não é fácil Ou é fácil Irmãos? Não, não é fácil Então como é que você Tem bom ânimo Então como é que você tem bom ânimo? Escorrega da cama Cai de joelho E invoque o nome Do Senhor Teu Deus Senhor Teu Deus Ame de comigo Nesse dia Pai Seja a força Da minha vida Eu invoco O Teu nome Para que meu dia Seja abençoado Me dê as forças Necessárias A sabedoria Para que eu possa Viver este dia Porque quando a vida Me pressiona Senhor Eu busco em Ti O ânimo Que eu preciso Para a minha vida Irmãos Não é fácil Ser dona de casa Dona de casa É um negócio maluco Não é irmãos? Hein irmãs? Vocês não concordam comigo? E parece que é sempre A mesma louça Que está lá É o mesmo É o mesmo lençol Para lavar É o mesmo cheiro de alho Na hora de fazer o arroz É tudo repetido Irmãos Você acha que é fácil? Tem muito marido Que diz assim Pastor Abençoada é minha esposa Que fica em casa Vamos trocar de lugar Por um dia Se você trocar por um dia Você vai dizer Não quero nada disso Para a minha vida Agora como que uma mulher Se anima? Ela olha para o seu coração Ela olha para Eva E diz assim Eva Que escolha difícil Que você fez? Mas estou eu aqui Eu sou filha de Eva Mas quando eu olho Para o meu lar Eu encontro ânimo Para prosseguir Eu tenho um lugar Importante nesse lar Meus filhos são bênçãos Meu marido É um homem abençoado Eu vou ter bom ânimo Para viver esse dia Mas minha irmã Antes de passar a mão Do cabelo Quando você acorda Depois de você rolar No travesseiro Antes de passar a mão No cabelo Para dar uma ajeitada No escuro do quarto Escorregue da sua cama Se ajoelhe no chão Invoque o nome do Senhor Teu Deus E diz Pai Me dê bom ânimo Me dê forças Para que eu possa viver Esse dia Estes são os cristãos Que mesmo pressionados Estão animados Estão prontos Para viver Um novo dia E olha irmãos Eu preciso dessa oração Eu preciso dessa oração Ontem eu videi Campo dos Diáconos Irmãos Estar com uma vontade Imensa De matar aquele encontro Porque sair daqui Do encontro de casais Até dar beijo Abraçar todo mundo Fazer tudo direitinho Irmão É quase uma da manhã Até eu tomar banho Eu sou meio lento Porque eu aproveito o banho Cheiro do perfume Eu aproveito tudo Irmãos Já foi o tempo da minha vida Que eu tomava um banho a jato Desde quando eu vi O papai meu morrer Eu disse Eu vou viver De uma maneira diferente E eu agradeço a Deus Que eu pratico isso A todos esses anos Aí você toma banho O banho é mais longo A gente paga mais conta de luz Eu de gás Mas eu aproveito Aquele momento Vou para a cama Quando eu olhei no relógio Uma e trinta e cinco Falei Ai Senhor Deus Bem que o decamp Dos diáconos Podia ser lá na igreja Que perto Coloquei o relógio Para despertar Seis e meia Irmãos Só Deus Mas tem que ser assim Você escorrega Cai de joelho E diz Deus me dê forças Para a gente ir Onde ficamos até tarde No culto da fogueira Cheguei quase meia noite Até dormir Tomar banho Fazer tudo Ok Uma da manhã E ainda para ajudar O horário mudou na tua casa? Irmãos Quando hoje Aquele bendito Celular Tocou Tocou Sete horas em ponto Eu estava A ponto De jogá-lo Pela janela Porque parece que a vida Nos pressiona De todo lado Aí sabe o que você faz? Você escorrega da cama Se ajoelha E diz Pai Hoje é dia do Senhor Eu sou líder Desta igreja Eu invoco O teu nome Me dê todas as forças Manda um arcanjo Me ajudar Que o banho Seja rápido E que eu saia Correndo Com a barba feita Para ir para a igreja Porque pastor feio Ninguém merece Somos pressionados De todos os lados Irmãos Temos que tomar decisão Irmãos Eu me lembro Anos atrás Quando a gente decidiu Que nós teríamos Uma igreja grande Irmãos Sempre quando temos Uma visão de algo grande Deus nos prende A mesa onde você Teve a visão grande Sempre quando você Tem uma visão grande De algo Deus te amarra Ali ao pé da mesa E diz Nós vamos juntos Somos pressionados De todos os lados Aí o apóstolo Paulo diz assim Pensar no gênero humano Me causa Perplexidade Irmãos Contrar a história Do Éden Contar A gente fica perplexo Irmãos É incrível É incrível Essa semana Então meus irmãos É só ficar perplexo Só ficar perplexo Que trânsito Que tem nessa cidade Eu não sei Eu não sei de onde Sai tantos carros Irmãos É engraçado Quando você escolhe Uma rota Parece que todo mundo Escolhe aquela rota Quando você escolhe A fila do supermercado Parece que todo mundo Vai para aquele lugar E a hora que você escolheu A fila menor O caixa Vai no banheiro Somos pressionados De todos os lados O que causa Na nossa vida Perplexidade A gente vê Que o mundo É hostil E na perplexidade Da vida O apóstolo Paulo diz Ei Mas você não está Desamparado Você tem um Deus Da tua vida Você tem uma Âncora forte Você tem uma base Na tua vida A vida pode causar Perplexidade Mas eu e você Nunca vamos estar Desesperados Nessa semana Na terça-feira Perguntei a um homem Desta igreja Como está a sua vida E ele disse Pastor O senhor quer que eu seja Politicamente correto Ou seja sincero Sincero Não é bonito Ver o povo de Deus E ele falou Do cansaço Da luta E a gente tem Acompanhado esse irmão Há três anos Na luta Por uma recolocação E parece que as pessoas Mais inteligentes Mais qualificadas Desse país Estão sendo esquecidas Por causa da crise Mas eu louvei a Deus Abracei aquele irmão E no meu coração Eu fiquei tranquilo Sabe por quê? Ele estava por entrar Na sala de oração Para ter comunhão Com os seus irmãos E orar a Deus A respeito Daquilo que talvez Todos os seus pares Naquela sala de oração Já sabe o que ele vai pedir Esses são momentos De perplexidade Da nossa existência Porque calculando tudo Você diz Não poderia estar acontecendo isso Porque perplexidade Porque perplexidade É você contemplar a vida E você diz Eu não consigo entender Eu não consigo compreender Eu não sei como isso funciona Senhor Parece que tudo aquilo Pelo qual eu me postulei Na minha vida Parece que tudo isso Foi tirado de mim São nesses momentos Em momentos de perplexidade Que você fica a boca aberto É que Deus diz E está dizendo Nessa manhã Para esse irmão querido Que está aqui conosco Meu irmão Não se desespere Mesmo que você esteja a ponto De se desesperar Ele diz para cada um de nós Nos momentos de perplexidade Não se desespere Deus está no controle Da nossa vida Se ele cuidou Do nosso Éden Ele vai cuidar Do nosso paraíso E tudo aquilo Que acontece no meio Deus sabe O que está acontecendo E ele fará justiça A sua vida Ele vai ser O teu justificador Agora irmãos Imagine Se eu não tivesse Essa fé Essa convicção A gente diria Como A esposa de Jó Você está perplexo Jó Porque o grande problema De Jó Não foi ter perdido O que ele perdeu Jó não teve Nenhum problema Com a perda Ainda que tenha sido Dolorida Porque ele cria E ele resumiu Tudo numa frase Deus deu Deus tirou Louvado seja o nome Do Senhor Esse não era O problema de Jó Jó Passa quase todo O seu livro Sondando o universo Porque ele estava Perplexo Perplexo E já viu Nesse momento Perplexidade Que Deus sempre Usa a boca De alguém E vai dizer assim Ah você está Passando por isso É porque você Roubou muita Laranjinha na tua vida Agora você está pagando Sempre vai ter Uma boca Para falar Aquilo que não é verdade Para nos diminuir Para nos achatar Para nos engolir Para pisar Em cima da gente Porque o maligno Inimigo das nossas almas Sabe que nesse momento De perplexidade Nós estamos fragilizados Irmãos Muitas vezes É irmão da igreja Que nos coloca Para baixo Irmãos Lugar de nos levantar Bota lá para baixo É verdade Lugar de nos animar Põe a gente Para baixo Já viu a esposa De Jó Bela esposa Beleza De esposa Uma ternurinha De mulher Blasfema O nome do Senhor Teu Deus E morra Beleza Irmão Beleza O homem já estava Perplexo E aquela mulher Diz assim É melhor Para todos nós Desconjure O seu Deus E morra Porque vai ser melhor Para você Não, não Apóstolo Paulo diz assim Quando a vida Te intergar Perplexidade Sabe o que você faz Firme as suas Estacas Na pessoa Do seu Deus E diga de novo Para você mesmo Para o teu ofensor E para o mundo inteiro Ouvir Eu sei Em quem tenho Crido E eu estou Bem certo Que ele é poderoso Para guardar O meu tesouro Até o dia final Nós temos que ter Essa coragem Irmãos Temos que ter Essa coragem Nosso coração Porque nós temos Que ter opinião Não há nada Na tua vida Que passe Desapercebido Aos olhos De Deus Não há nenhum Encontro Ou desencontro Não há nenhum Emprego Ou desemprego Não há uma situação Fácil Ou difícil Que passe Desapercebido Aos olhos De Deus E se você Perguntar para mim Pastor A minha perplexidade É maior Porque parece Que Deus Não está no palco Comigo Atuando na vida Oh querida igreja Sempre quando você Não vê Deus No palco Atuando com você Vencendo com você Eu mandei colocar Em homenagem Ao outubro rosa Os panos aqui Deixa eu usá-lo Quando Deus Não estiver atuando No palco com você Pode ter certeza Que Ele está Atrás das cortinas Torcendo por você Porque Ele te ama Ele deu do seu próprio filho Para morrer naquela cruz A tua dor Fere o coração de Deus A tua desilusão Fere o coração de Deus E esse Deus E esse Deus Que está atrás Das cortinas Ele está pronto Quando você vencer De te aplaudir E dizer Servo bom e fiel Você foste fiel a mim No teu pouco Sobre o muito Eu vou te colocar Eu tiro do nada E te coloco no mundo Porque eu sou Deus Fé é fruto De um relacionamento pessoal De um homem De uma mulher Com o seu Deus Isso não pode ser Imposto como oração Não é alguém Lavando o pé do pastor É que vai ter Esta virtude Jamais Fé É fruto de intimidade Em comunhão com Deus Se a vida Tem te feito Perplexo ou perplexa Sabe o que você faz? Tenha mais comunhão com Deus Busque mais a Deus Invoque mais o nome do Senhor E deixe todas as consequências Nas mãos de Deus Sabe o que Deus faz? Ele sai de trás da cortina E Ele é a nossa defesa Mil poderão cair ao nosso lado Dez mil à nossa esquerda Mas nós não seremos atingidos É o que diz o nosso Deus Tudo isso causa perplexidade Mas não é assim Nós temos que viver pela fé, irmãos O mundo hoje me deixa perplexo Casamento não é mais casamento O errado agora é certo As verdades Estão transvestidas A moralidade Estão transvestidas Tudo ficou diferente No mundo de hoje Esse mundo me causa perplexidade O que eu faço? Eu não me desespero Eu fico tranquilo Nós vivemos um tempo fora daqui E eu sempre dizia Para os meus filhos a mesma coisa Em caso de pânico Vocês fiquem no lugar Onde você está Se proteja Raciocine E veja qual é a melhor saída No momento de crise Não tome nenhuma decisão E agora Passado todos esses anos Você ensina, 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 né? E está lá Meu filho Daniel E o furacão Vinha na direção dele em Orlando E ele disse Pai O que você acha? Não se desesperem Porque a maioria dos acidentes Que eu conheço E que acontece na vida Foi porque as pessoas Se desesperaram Há momentos na vida Desses de perplexidade Que a gente tem que ficar quieto Não se mover Mas eu não sei O povo de Deus Continua errando demais Estão pressionados De todo lado Deus diz assim A areia movediça Está pegando até a tua cintura Fique quieto Não se mova Aguarde a ajuda Que vem do alto Eu vou cuidar de você Mas sabe o que a gente faz? A gente se desespera Não, eu vou tomar a decisão Deus não saiu de trás da cortina Pastor? Estou decidindo Estou decidindo Porque se Deus não é decidido Eu sou decidido Irmãos, é aí que a gente comete Os maiores erros da nossa vida Os maiores erros da nossa vida Por isso Quando você estiver vivendo Um momento de crise na tua vida Não tome decisão Corra aos pés de Deus E diz Eu estou perplexo, Senhor Me socorra Use pessoas Use da sua palavra Para falar o meu coração Alimente o meu ser Para que a vida Não me derrube Nesse momento E é aí que a gente Passa por tudo isso Eu disse para o meu filho Dani, você faz o seguinte Primeiro você proteja A sua casa Porque é regra Proteja a sua casa Agora, como você vive sozinho Não fique sozinho Não vai ficar na areia movediça Não é? Deixando o furacão chegar E você vai se afundar Não Você vai para a casa Dos nossos irmãos lá E aí o Betão e a Sandra Receberam o Dani Não, a benção Porque irmãos A gente não pode estar sozinho Nesses momentos de perplexidade A gente vai Proteger a casa Fazer tudo direitinho Ele comprou água Comprou tudo direitinho Está tudo certo O furacão podia passar E podia acontecer um monte de coisa Tudo certo Mas no momento de crise A gente não toma decisão A gente sempre depende de alguém Para nos ajudar Há um caso clássico aqui na igreja De um irmão extremamente endividado Não dá nem para falar o valor que ele devia Porque eu não sei quanto zero tinha naquela conta Ele pediu oração num culto à noite lá no templo antigo Orei com ele com fervor e disse Irmão Deixe Deus falar o teu coração e te orientar Terça de manhã ele já ligou Já resolvi, pastor Como? Deus te orientou? Não, não Fui lá no banco Não estava conseguindo dormir Refinancei minha dívida Graças a Deus, pastor Vou pagar em 10 anos Falei, não precisa entender de economia Não precisa ter uma calculadora financeira Não precisa pegar a tua calculadora do celular E virar para ela Virar financeira para você fazer conta Esse negócio não vai funcionar Não vai funcionar Aí não deu certo, né? Seis meses depois Mais endividado Não tinha lá Ele entrou e disse assim Pastor, eu vou pedir falência do meu CPF E você sabe que isso é possível, né? Alguém faliu o CPF É isso que você vai fazer? Da primeira vez você já não deu nem tempo para Deus Deus quando está pensando em mandar um anjo Ele escolheu o anjo Ele arrumou a asa do anjo Isso é história, viu irmãos? Deus é Deus Ele arrumou o anjo Separou o anjo É você que vai ajudar Ele está desorientado Está perplexo Você pega esta asa Para você voar arrasante Tá bom? E você vai lá para ajudar o meu filho Que está em dificuldade O anjo veio e voltou na hora E disse assim Ele já resolveu Pai Celeste Eu acho que nós somos lerdos Os homens são mais rápidos do que eu Mas a regra da hora da vida é assim Estou em crise Não tomo decisão Não faço justiça com as minhas mãos Porque diz a Bíblia Minha vingança Eu recompensarei Diz o Senhor Isso é dependência de Deus Mas a gente não está dando nem tempo para Deus A gente está tomando a decisão Dias atrás alguém ligou e disse assim Pastor, o senhor não me conhece Mas eu estou acabando agora com o meu casamento Eu ouvi uma mensagem sua Que um amigo me mandou Ele é membro aí da sua igreja Mas pastor, eu vou dizer que acabou tudo Eu falei, espera um pouco Não é assim Você acha que você termina um relacionamento desse jeito? O que aquele homem estava tentando dizer? Ele estava pressionado por todos os lados A vida causou perplexidade Sabe o que ele fez? Tomou a decisão errada da vida dele Pobres decisões na vida, irmãos Só nos leva a extrema pobreza Decisões na dependência de Deus São ricas E nos leva a bênção Tem um momento de escolha Quando a vida nos pressiona E são nesses momentos É que a gente tem que tomar a decisão certa Na dependência de Deus, irmãos Nós estamos indo rápido demais nesse mundo E somos tentados, né? Somos tentados Eu me lembro de um dia que Nós estávamos precisando de dinheiro Aqui na igreja Nunca me esqueço E é aquele mês que todo pastor de igreja Porque o meu CPF está lá no CNPJ Você tem que assinar um contrato novo Aí eu fui ao banco para fazer a assinatura Aqui na praça Cheguei lá Quando eu cheguei lá Naquele tempo era um gerente Um homem Ele me viu de longe Eu disse assim Pastor, tudo bem? Tudo bom? Eu falei Vamos tomar um café, pastor Vamos tomar um café Aí entrei na sala dele Tomei um café Ele disse Pastor, como é que vão as coisas lá na igreja? Eu falei Estão indo As lutas são grandes No meio daquela reforma toda Agora Eu não sei o que a gente vai fazer Falei para ele, né? Eu estava lá no meu estacionamento Pegando um trator Que estava fazendo a terraplanagem E de repente encontra rochas Rochas enormes, irmãos Uma rocha maior do que essa extensão do púlpito Quando o trator bateu ali Não tinha o que fazer Ele circundou e disse Pastor Temos um problema Tem uma rocha aqui Eu falei O que você falaria? Tira a rocha Fácil de dizer Ele disse Pastor, a gente Vai ter que na verdade Quebrar tudo isso Isso são dias de trabalho Isso é rocha Pesada E A igreja pode se preparar Porque vai gastar muito dinheiro Para tirar essa rocha Aí você não tem dinheiro E tem que tirar a rocha Uma pedra no sapato da gente Aí o gerente chega para mim E diz assim Pastor, eu tenho um Um financiamento aí de emergência Como que a igreja tem conta Aqui há muito tempo A gente pode fazer aqui Uma conta de chegar Eu vou te dar um descontinho E pastor Vai ser um prazer De depositar Em menos de uma hora Eu já deposito o dinheiro Na sua conta O pastor vai lá E arranca a pedra A primeira reação minha Foi o seguinte Sou líder dessa igreja Se a pedra apareceu Vou explodir a pedra Arrebento tudo Nós vamos fazer tudo isso Mas sabe Uma voz Meiga e suave Lá no cantinho Da minha cabeça Disse assim Ei Você nem orou A respeito Desta pedra Parei tudo E disse para o gerente Obrigado aí Pelo carinho Obrigado aí Pelo empréstimo E por tudo Já senti no meu coração Que eu tenho que orar a Deus Vou orar a Deus Saí do banco Vim para a igreja Aí vim orar Onde que eu orei? Em cima da pedra Já cheguei lá E disse assim Senhor Deus Se o Senhor mandou orar Eu vou orar Senhor Deus No meio da nossa caminhada Apareceu Essa rocha gigantesca Que quem edificou Esse lugar Passou por cima Mas eu não posso Passar por cima Senhor eu não sei O que eu faço São momentos de perplexidade Eu digo Pai Eu não sei O que o Senhor Vai fazer Eu não sei O que fazer Não temos recurso Vamos poder Arrancar essa rocha E aí Por um momento Lá na minha mente Porque eu sou humano Igual a vocês Fiquei dizendo Eu posso fazer um playground Aqui As crianças vão subir Na pedra Eu já estou querendo Dar um jeito Não é irmão Sabe como que é Quando você não consegue Remover a pedra Você dá um jeito Eu estou lá orando Pensando em tudo isso Na perplexidade da vida O cara que estava Fazendo a terraplanagem Chega lá E olha para mim E disse assim Você é pastor Não é? Calça jeans Sentado em cima da pedra Eu estou parecendo Um quebrador de pedra Você é um pastor, né? Eu falei Sou Ah, que legal Eu vim aqui Para buscar o trator Ah, você veio buscar o trator? Olha, fica tranquilo Pode entrar E o pessoal já foi embora Você sabe operar o trator? Sei Ah, então tá bom Tá tudo certo Ele olhou para baixo E disse assim Que pedra grande, hein? Eu disse É uma pedrona, né? Ele falou O que vocês vão fazer? Eu falei Eu estou precisando Arrancar a pedra daí Aí ele disse assim Pastor A gente pode trabalhar De domingo? Pastor De domingo Eu trago Uma máquina Com um picão E a gente quebra tudo Isso aí, pastor Eu falei Quanto vai custar? Aí ele falou assim Pastor Você paga O diesel A máquina E eu vou ter dois funcionários Aqui Você paga o salário deles Que eu gasto Num final de semana Vai ter hora extra Viu, pastor? Eu falei É Então tá bom Mas eles quebram mesmo? Oh, fica tranquilo, pastor No final de semana A gente quebra tudo isso aí É, sabe? Porque eu sou especialista Em pedra, pastor Eu não sou nada Especialista em pedra Meu gerente É especialista Em vida financeira Mas chegou um cara Especialista em pedra E aí eu disse Como diz o cântico Remove a minha pedra Mas naquele final de semana A gente pediu pra ele parar Na hora do culto Ele trabalhou A semana toda Aquela semana próxima Ele teve que trabalhar Pra poder tirar a pedra A pedra era muito grande Conseguimos pagar tudo aquilo Vencemos essa etapa Pessoa querida Amada até hoje Mas o mais gostoso É que um daqueles funcionários Tirou a pedra da incredulidade E se tornou um crente como eu Tirando a pedra Que incomodava a igreja de Jesus Irmãos Quando a vida entrar com perplexidade Na tua vida Lembre-se que Deus Está no controle Não se desespere Fique firme Deus vai trazer a solução E quando Deus trazer a solução Pode ter certeza Que alguém ao redor Vai ser tocado Pelo poder do Espírito Santo De Deus As nossas pedras Tem muito mais a ver Com o que Deus vai fazer Do que aquilo Que eu posso fazer As nossas pedras Tem muito mais a ver Com as possibilidades De Deus na minha vida Do que as minhas possibilidades Diante das pedras Que eu enfrento na vida Por isso, querido Por isso, minha irmã Quem sabe Deus Está dizendo para você hoje Fique quieto Deixa eu ser Deus Na sua vida Até agora Você está tentando Com as suas próprias forças Dar um jeito E parece não ter jeito Posso remover a pedra? Eu sou especialista Em pedra O meu interlocutor Errou quanto tempo Demoraria para tirar a pedra Mas Deus nunca erra Se Ele disser Que é em um dia Uma hora Um minuto Isso tudo vai acontecer Porque Ele é Deus Se você está vivendo Um momento da sua vida Em que Deus parece Estar atrás das cortinas E parece que Deus Não está Atuando com você Na vida Ele está lá atrás Porque Ele quer te aplaudir Mas para você Ser aplaudido por Deus No palco da tua vida E da tua existência Você tem que dizer Deus, fiquei perplexo Mas o Senhor Foi a minha estabilidade O Senhor foi tudo Para a minha vida E quando você Glorificá-Lo Ele vai sorrir Para você E vai aplaudir Ele vai dizer Servo bom e fiel Nas mínimas coisas Você está procurando Me aguardar Sobre as grandes coisas Da vida Eu vou lhe colocar Porque você tem sido Fiel nas pequenas coisas Eu vou te dar As grandes coisas do mundo Porque eu sou o seu Deus Querida igreja Como dissemos Domingo passado Eu não consigo ver Deus 40 anos Queto Em Cádiz Barnea Esperando gerações Morrer Para entrar Na terra prometida Aquilo me causa Agonia Irmãos Ah, me causa Agonia Imaginar um povo Que entrou Pelas portas Da frente Sendo famílias Ligadas ao governador Do Egito Chamado José E depois de 112 anos Eles já eram escravos Na terra do Egito E parece que Deus Ficou em silêncio Por 400 anos E na hora De libertar Esse povo Deus usa De pragas Ainda Ah, Senhor Deus Se eu fosse o Senhor Já acabava Com tudo isso Já abria o mar vermelho Fazia um túnel Levava todo mundo Para a terra prometida Já dava um jeito Em tudo isso Se Deus fosse eu Nós não estaríamos Hoje aqui Mas Deus diz assim Meu povo serão Frutos das suas escolhas Eu dei liberdade Para eles Eu os criei A minha imagem E semelhança Mas eu prometo Estar com eles Quando eles acertarem E quando eles errarem Quando eles virtuosamente Não pecarem Ou até mesmo Quando eles pecarem A diferença É que eles serão Pressionados pela vida E quando isso acontecer Provavelmente Eu consiga tirar O melhor que eu tenho Do meu povo Que é a fidelidade Que eles têm A minha pessoa 400 anos Eu não vi a hora De entrar na terra prometida Irmão Se fosse eu Não, mas ainda Eu tenho que parar 40 anos Em Em Cades Barnea Tenho que ficar lá Um tempo ainda Porque ainda Não estava pronto E depois Quando eu passar Pelo Jordão Deus vai pedir Para que eu tire As pedras do Jordão E erga Um altar a ele Para que eu possa Dizer para os meus filhos Que houve erros No passado Mas desse Jordão Deus está nos dando Uma boa oportunidade Mas na terra nova Tem valentes Cidades fortificadas Sempre fomos Pressionados Aí os muros caem A gente celebra E aí Deus diz Tome conta Dessa terra Os limites São estes Ocupe cada pedaço Cada centímetro Que eu estou te dando Essa tribo Fica aqui Você fica ali Você fica colar Etc Estão todos Estão todos Assentados E aí Vem de novo Escolhas Os líderes Das tribos Olharam E disseram A terra é muito Larga e extensa Os nossos olhos Não conseguem Chegar até o fim Das porções Que Deus nos deu Ele deu os limites Mas isso é muito Mais do que A gente precisa Se não fosse Uma decisão De restituir Uma pequena Faixa de terra Para Israel Israel nem teria Mais terra Mas é povo de Deus Porque Israel Tem decidido De maneira errada Eles tem decidido Conforme as circunstâncias O que move a vida De um cristão Não são as circunstâncias O que move a nossa vida É a fé que eu tenho No meu Deus As circunstâncias Sempre vão me pressionar Mas eu seguro Estou nas mãos de Deus Muitas vezes Olho para a direita E para a esquerda E digo Senhor O que será de nós? Mas Deus diz Me obedeça E deixe todas as consequências Da tua vida Nas minhas mãos Eu sou o teu Deus Eu não quero ser Como o povo de Israel Quando Deus diz Ocupe a terra Você ocupe a terra Ocupe a terra Faça o que Deus te manda Porque a obediência a Deus Traz as bênçãos de Deus As desobediências Nunca movem As mãos Do nosso Deus Eu não sei Como você entrou Por essas portas Nosso assunto aqui É bem pessoal Mas se você está Precisando De conversar Com Deus Converse com Ele agora Você está perplexo Diga pai A vida tem me causado Perplexidade Eu estou perdido Eu não sei o que fazer Eu perdi tudo o que eu tinha Tudo o que eu possuía Tudo foi me tirado Senhor Eu estou perplexo Porque eu te amo E isto aconteceu Na minha vida Ei Fique no exato lugar Onde você está Confie mais em Deus Diga para Deus Nesse culto Eu estou na tua dependência Senhor E espere os milagres De Deus Espere os milagres De Deus Porque uma coisa Eu sei a respeito Desse Deus Ele é um Deus Que nunca vai nos deixar E nunca vai nos abandonar O mundo pode dizer O contrário Para mim Mas eu sei Que Ele nunca vai me abandonar Ele nunca vai te deixar Está doendo? A lição é amarga Eu sei Eu não vou decidir por você Mas a decisão vai ser sua agora Você vai dizer ao pai Pai Estou desanimado Estou pressionado Estou perplexo Me ajude A fazer oração desta manhã Que eu nunca vou estar desamparado Que teu Espírito Que teu Espírito toque no meu coração E me diga nesta manhã Que o Senhor Está comigo Porque se o Senhor estiver comigo Eu vou ter paz no coração Isso é fé absoluta Eu acho que esta manhã É um momento de fé Nesta igreja Para a vida de muitos de vocês Para todos nós que estamos aqui Por isso vamos orar ao pai Querido Deus Eu só posso pedir da tua parte o melhor Por este povo que se chama pelo teu nome Mas pai Também eu tenho que dizer Que temos sido tão pressionados Parece ao Deus Que as coisas mais absolutas deste mundo Têm sido abaladas Pai Estamos vivendo nesta terra Nesta nossa terra Brasileis da nossa Peregrinação Tempos difíceis Mas pai de amor Nos ensine A não estarmos desesperados Ó Deus O desespero nos faz afundar Senhor estenda tua mão E nos levante Darei a movediça Da pressão da vida Quando a vida tenta nos ferir Pai Nos socorre Senhor E pai eu te peço Passei com teu Espírito Santo Por estes corredores Pai Isso tudo é uma expressão De símbolo de símbolo da nossa voz Pai Passei por estes corredores Diga ao coração Diga ao coração deste homem Desta mulher Deste moço Desta moça Desse homem idoso Desta mulher idosa Sussurre nos seus ouvidos Deus que tu és o Deus Que tu és o Deus deles Para que mesmo quando eles viverem Perplexidades da vida E elas estão ao nosso redor Que nós possamos ficar bem firmes As nossas convicções de fé No Deus que nunca vai nos desamparar Nunca vai nos deixar Estamos perplexos sim Oh Deus Mas jamais Vamos nos desesperar Porque o Senhor É aquele que efetua em nós Tanto querer Quanto realizar Move a nossa vida Oh Deus Na tua direção E nos dê a paz No meio da perplexidade Nos dê direção No meio de todas as pressões Mas acima de tudo Oh Deus Nos dê Daquela fé que precisamos Nos momentos de perplexidade E se alguém aqui Precisa ver aumentada a sua fé Pai fé A gente só consegue Tendo intimidade contigo Oh Deus Que pessoas que passam lutas Sejam mais íntimas tuas Porque na intimidade contigo É que a nossa fé Realçada E a bênção do Senhor É derramada Sobre a nossa vida E a nossa existência Oh Deus de amor Nos socorra Nos ajude Nas nossas perplexidades E nos dê a tua bênção É o que nós te pedimos Oh Deus E oramos em nome do Senhor Jesus Amém E amém Querida igreja Deus abençoe a todos vocês Um bom almoço Uma boa tarde Na presença de Deus E nos encontramos hoje Às 18 horas Vamos falar sobre Que nós continuamos Amando a nossa igreja Amo-me igreja Volte 18 horas Teremos um grande culto De louvor e adoração Ao nosso Deus Mas por hora Deus os abençoe E querida igreja Não se esqueça Porque em boas novas A gente sempre se encontra Amo-me igreja 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 E aí